José Carlos Araújo Olha o pop bola aí de novo Quarta de qualquer paneira em Araújo Pelas quebradas na esquerda vem Tony Patão E o pop maravilha livrinho, livrinho Molou, molou, molou pra Tavares Cheguinho na meia, vai dando um cheguinho Vai mais, vai mais, vai mais, vaguinho Lançado, bebeu, mostro, apontou, atirou Pra fora! Que que é isso? Que que é isso, garotinho? Pop bola na Bravesca Esportes FM Oferecimento, Roma Fiat Fiat Zero Kilômetro é na Roma Fiat www.romafiat.com.br Atenção, Krezebeck Krezebeck, meu filho Vamos lá que vai começar a baixaria Agora, na Bravesca Esportes FM 91.1 Quem entra em campo É a galera do pop bola É a galera do pop bola É pop bola, pop bola, pop bola É pop bola, pop bola Boa noite, galera! No oferecimento de Roma Fiat Fiat, zero quilômetro na Roma Fiat RomaFiat.com.br Tá começando o Jocoso Irreverente e Bom de Bossa Bom de Bossa Aqui na Brasília Esporte FM 91.1 Eu mudei e gostei, galera, pode conferir O nosso Twitter é o arroba PopBolaOficial, a fanpage tá bombando Todo mundo curtindo, compartilhando Tem o Pop Phone, anote aí o telefone Qual é o telefone? Fala pra mim 2295-0046 0046 2245-2295-0046 2295-0046 2295-0046 Nesse exato momento você Ligado no bom PopBolaOficial O Alexandre está lendo isso Lendo toda a abertura Ele está lendo a abertura no iPhone iPhone todo quebrado Por que a gente não lança Uma linha de Popcorn Popcorn Do PopBola Ah, pode ter vários cornos por aí Eu não posso ter cornos porque eu não tenho Eu não tenho namorado, então eu não sou corno Não, 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 o cara pode ter um cornos É uma linha de pipoca Eu e o Araújo não pode ser cornos Ah, de popcorn Não pode ser cornos Não pode ser cornos Não pode ser cornos Vou falar em cornos Eu não posso ser cornos Eu não entendi errado, desculpa Esse final de semana vai bombar Tem o negócio do viadão carioca É o viadão carioca Vai ter lá em Niterói Vai ter também Vai ter enviado em Niterói também Muito bem Vamos adiante PopBola e formação em segundo lugar Com o voluptuoso Chiquinho das carrapetas Vamos às pinceladas do Mano Esportivo Vai Chiquinho, vai Chiquinho Ai, que tela gostosa Ai Cara Alexandre Araújo Sim O Chiquinho tem uma cara sexy assim, né? De transexual, cara De transador, não tem? É Olha pra ele que fala assim É uma máquina de Olha, olha Olha, olha Brogadora Chiquinho trocador Isso é o som do Chiquinho transando Olha isso Chiquinho brisadeira Olha isso É o coelhinho Chiquinho brisadeira na carrapeta Olha isso Olha Olha isso Uma máquina Perturando geral Você vai dar uma risgada, sabia? Chegando Tá no stretch aí Campeonato Carioca Terminou agora há pouco Botafogo 3 Friburguense 1 Liga dos Campeões da Europa Quartas de final Jogos de volta Barcelona 1 PSG 1 O Barça tá classificado No jogo de ida lá no Parque dos Príncipes em Paris Tivemos empate em 2x2 Falta camisa Ao Paris Saint-Germain, né, Vaguinho? Tem dinheiro, mas não tem tradição nenhuma É o Atlético Paranaense da Europa Eu acho até que falta Falta camisa mesmo Porque o Becker trouxe uma belíssima pra mim E aí, de repente, ficou faltando lá É isso que você tá falando? Cara, eu acho que o Paris Saint-Germain Tem tradição nenhuma Eu diria que ele é o Fluminense da Europa Não, não, não Só lá que a boca Não, lá do Fundo Né É sério Paris Saint-Germain Não tem tradição nenhuma Não Não, olha só Ele falou uma coisa Ele falou uma coisa interessante mesmo Paris Saint-Germain se assemelha Tem lá um maluco que comprou o clube Botou dinheiro Aí contratou grandes jogadores Hoje, mas não consegue títulos expressivos Sério Eu gostei dessa coisa Não, hoje Hoje assistindo a entrevista do René Simões René Simões No Globo Esporte Eu comecei a chorar ali Não foi nem na matéria do Ed Eu já comecei a chorar com a entrevista do René Simões É isso? Porque aí eu entendi o motivo da inveja giganteca que o Vaguinho tem De um clube que foi lá embaixo E agora tem um dos maiores contratos de patrocínio desse país Arrendamento Sem ficar dependendo de dinheiro público O que devia estar fazendo em escola Educação pra gente parar de criar esses jogadores Vai ficar chorando Eu sinto muito pela situação do clube de legatas baixa da gama Que é lamentável, é deplorável Você devia estar aqui brigando contra isso Eu quero falar com ele Eu sinto muito quem depende desse plano de saúde Que atende mal os outros Que você fica na dificuldade pra conseguir marcar um exame Isso, isso você fala A dificuldade A gente fala da Unimed Que pode botar dinheiro na hora de esporte a PM No bom pão de bola Ele tá aqui no pé Ela é só na situação dele Ela não bota dinheiro aqui Porque lá ela bota porque tem outro interesse Muito bem A verdade é essa Exatamente Isso nós sabemos Você foi o relatão Vamos lá Não recebe o processo Vai ser animado Muito bem Vamos ver Acabou Na Arena Juventus Tivemos Juventus 0 Baia de Munique 2 Baia de Munique tá classificado Então os semifinalistas Bebê Baia de Munique O Borussia Dortmund O Real Madrid E o Barcelona Na sexta-feira teremos um sorteio Pra definir o cruzamento Aí nas semifinais Exatamente Eu gosto de cruzamento Não existia esse sorteio antigamente Mudou Mudaram-se as regras do jogo Agora hoje Agora tem esse sorteio Pode ser rolar Barcelona e Real Madrid Que ia ser um jogaço Mudaram-se as regras do jogo Seria legal ver Passa e Real e Borussia e Baia de Munique O PP mostra onde será a final Pois não sei Deve ser em volta redonda Não tem Não tem Não Lá não tem esse negócio do estádio Com seis anos Estádio Benjamin Button Que seis anos de velho Não tem isso não Tony Platão Libertadores da América Pelo grupo dois Grupo Palmeiras Tigre três Sporting Cristal um Penharol três Deportes Iquique zero Ter eliminado o Penharol Vélez zero Emelec também zero Tolima um Independente de Santa Fé Classificado dois Penharol dependia do Vélez ganhar Não foi isso? Exatamente O Vélez tinha que ter ganho o jogo Hoje teremos vaguinho Real Gacilácio do Peru Perdoar o seu reporteiro do Paraguai Só terminar e entra com a informação Que não é bom Dá a informação Qual é a informação? É que a final vai ser no estádio Wembley Ah legal Que que tem o Bruno Galhaço Você joga contra quem? Real Gacilácio Real Gacilácio Contra o Serro Portenho Tá eliminado já o Serro Portenho Tio Juana e Milionários Corinthians e São José Às dez da noite Grêmio e Fluminense também Lá na Na areia do Grêmio É Copa do Brasil Vários jogos hoje Vários jogos totalmente irrelevantes É aqui vaguinho Eu não participo dessa mulambagem Essa fase mulambagem Vaguinho Eu não participo dessa mulambagem Você não participa de tudo Com mais de alma tu tá lá Lusiana Cametá Essas bodegas aí O cara que fizer o plantão hoje aqui tá lascado Vai lá Onde o jogo Vai Oito e meia Lusiana e Fortaleza Tupi Luverdense Não, não Fala o nome dos estádios também Que são maravilhosos Lusiana e Fortaleza Na Serra do Lago em Lusiana Tupi Luverdense No Mário Elenio No Mário Elenio Em Juiz de Fora Aracruz e Joinville No Estádio do Bambu Estádio do Bambu Você sabe qual é a diferença Você não pode atrapalhar Eu vou direto Você sabe qual é a diferença Da mulher Do não sei Do Bambu Da mulher do poste Do poste Do Bambu Da mulher e do Bambu É o nome do estádio Estádio do Bambu O Bambu Você enfia no É Oito e meia Em Cametá Tem Cametá E Dragão No Parque do Bacurau Parque do Bacurau Isso aí É obra do capeta Arapongas e São Caetano No Estádio do Pássaro Arapongas é da onde É o pessoal que investiga É o pessoal É onde é Arapongas É o pessoal É do Paraná Salgueiro e Boa Esporte Salgueiro 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 O que é da Tijuca Oratório Goiás Do Glicério Marques Lá em Macapá Oratório O nome do time é Oratório Rapaz, uma oratória cai bem De vez em quando, sabia? Curupi Você ganha uma oratória Coelho lá no Rezendão Como é que o pessoal vai jogar tudo com o pé pra trás? É torto, Curupi aí Curupi É, aí fica difícil Oito e meia tem volta redonda E Havaí no Raulino do Oliveira Campinense Sampaio Correio No Amigão Campina Grande Desportivo e Figueirense A definir Diz que o jogo é oito e meia Vamos definir Eu gostei do nome do estádio A definir A definir Tá sabendo legal Tá, tô sabendo É francês o estádio? É, a definir Águia de Marabá e Nacional No Imarabá Santa Cruz e Guarani No Juazeiro No Arruda Confiança e Guarani No Lourival Batista Aracaju Santa Cruz e Asa No Iberesão Lá em Santa Cruz Iberesão Não, não, não O 6 e 15 era hoje Vai, vamos ver que tá maneiro Jogos de Paraná e América No Tutrinha A escola de samba Águia Negra Junto do Náutico do Sul Encara o Bragantino No Ninho da Águia Olha o time Olha o time do Jorge O craque Pega o náutico No Genervino Fonseca O abraço Genervino Fonseca Sempre ligado aqui no Pobbola Ao vivo do estádio Genervino Fonseca Lá no Rei Pelé Maceió Tem Cécia e Cruzeiro Ceará e Ceilândia No Presidente Vargas Em Fortaleza Você sabe qual é o nome Desse clássico Ceará e Ceilândia É o clássico CC É o clássico pedorento E fechando a rodada Flamengo do Piauí São João Albertão Em Teresina Deixa eu ver a rodada De amanhã Pra ver se eu posso Chegar a 6 e meia Deixa eu ver amanhã Tem só três jogos amanhã É só três Muito visto hoje É muito jogo hoje Opa, cacete Na peranda a gente vai ficar Três horas pra mostrar Todos os gols hoje Ah, não mostra mais não Placada rodada Isso inclusive é uma reclamação Que eu faço Vai levar pra ter embora Placada rodada Gol do Fantástico Não sei o que Pô, os caras mostram Ah, foi de 6 a 0 Destaque para o gol De Tonzinho Aí mostra um gol do cara Pode mostrar os gols de todos É isso aí A gente quer ver isso aqui É isso aí Que é o Lusiana Oratório em Goiás Cametá Cametá Oratório dos investigadores lá Dos Arapongas Do São Raimundo de Roraima Do Crack Muito bem Vamos aos destaques de hoje Vai tomar oratório É, daqui a pouquinho Tem o Tuzão Totalmente desfalcado Encarando o Grêmio Não é uma decisão Disse o Abel Boa noite, Tony Platão Tony Platão É hot É hot Antônio Rogério Boa noite, meu Deus Meus queridos, meus queridos Fluminenses Tem um jogo importante lá hoje Tá preocupado Você percebeu as coincidências Quais? Aquele outro Fluminense Grêmio De triste lembrança 3x0 Grêmio Não, exatamente Lembra de tarde O Barcelona tomou a trozoba do Milan Aí hoje eu tava preocupado com outro fracasso O Barcelona ter passado para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa Desculpa Eu como diretamente Como diretamente interessado Não vou nem perguntar porquê Diretamente interessado no assunto Posso falar? Diretamente interessado no assunto Digo que eu preferia que passasse o Paris-São Germão PSG, né? Seria melhor para o Fluminense Seria melhor para o Fluminense Mas tudo bem Quando a gente chegar lá A gente vai ter que encarar todos que vierem pela frente Não tem que escolher o adversário, né? Não tem que escolher O Bayern de Munique O Borussia Dortmund O Real Madrid O Abel deve falar disso Quem é o mais forte nesse momento? O time mais forte? É o Aldac É o Bayern de Munique É o Real Madrid? Real Madrid Apesar do resultado negativo ontem Então seria mais interessante Pegar o Barcelona nesse momento Não É o mais frágil Esses adversários todos ali Eu trouxe para pegar o Borussia O Borussia Dortmund O Borussia é advogado Só para constar Primeiro tem que ganhar a Libertadores Oi? Ah, não me venha com dificuldades, Tavares Desculpa, desculpa É o que dizem Adiante Vamos ver É o que diz a régua E o Filipe é seu do Rio Está ouvindo a gente emocionada? Botaram o Filipe para jogar, né? Filipe Filipe viajou e acho que entra hoje Vamos botar o Filipe para jogar um pouco Tá o carro? Muito bem Toca É... Vamos falar Zero quilômetros Vamos falar agora do Flamengo Tavares Boa noite Alexandre Tavares é hot É hot É dog Muito boa noite Muito, 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 muito Boa noite A maior e melhor torcida do mundo A torcida do Mengão Campeão absoluto de audiência Aqui no Pop Bola da Boa Bradesco Esportes FM Torcida em compasso de espera ali Querendo saber qual vai ser dessa barca aí Porque o doente do Jorginho já falou Antes de começar a temporada Já está falando que vai ter reformulação Os jogadores adoram essas declarações E aí alguns jogadores já estão falando aí O Felipe já tinha falado depois do jogo Negócio de Pô, tá estranho Porque o Flamengo só ganhava Agora só perde Agora o outro Falou na surdinha O Renato Santos Renato Santos já saiu também Dizendo que esse negócio de Dessa Dessa Essa variação Um dia bota o jogador Outro Agora já está testando o Ramon Já está testando o outro jogador Ah, igual de variação Um dia bota um, bota outro Coisas do seu Jorge Coisas do seu Jorge Que os jogadores não gostam Daqui a pouco ele já está sendo Devidamente fritado Daqui a pouco dançará Eu tenho muito medo de quem virá Mas eu tenho certeza Que ele tem que sair Muito bem E o Vasco da Gama, Vaguinho Boa noite Sim, Alexandre O Vaguinho É hot É hot É hot Vaguinho De Paulo Pinto É Boa noite, amigos do Pop e Bola Companheiros de Meda de Massa Nações Vascaínas Aqui na Boa Agradeço com o Esportes FM A rádio do seu esporte Sim Do nosso esporte Do esporte de todos vocês Ligados em 91,1 Vamos ao jogo Ponto 1, Vaguinho Ponto 1,1 Não, aqui tem que falar ponto 1 É ponto 1 Ah, é, tá bom Desculpa, perdão Então, o que que acontece A gente continua a mesma coisa Pagaram salários Continuam aquelas entrevistas Aleluia Detonando Falando que não tem Tá difícil, tá ruim Todo mundo tentando denegrar Em mais do Vasco Pra barganhar Então, pra barganhar O valor do Dedé Aí, depreciar a mercadoria Para comprar mais barato Eu entendo Ok, tudo bem É assim que funciona O mercado Infelizmente, esses jornalistas vagabundos Que temos nesse país Bobões, bobões Mundo de bobão Bando de bobão Tem muito programa bobão aí no ar Tem, tem, sim Ele fazendo isso Mas tudo bem, Alexandre Meu querido Então, as origens de comércio Comércio de escambo Aqui está na pesquina A padaria A mercadoria Ele trata o ser humano Então, como mercadoria Você lave sua boca imunda Para falar dos bons portugueses Que você não estaria aqui Fazendo esse programa Se não fosse os bons Maravilhosos portugueses Ok, lave sua boca imunda Você é um Araújo Araújo vem da onde? É inglês É inglês É o que? É o que? É espanhol É, é Muito bem Botafogo venceu Friburguense 3 a 1 Moça Bonita Vamos bater o papo com o repórter Carlos Eduardo Macri Cadu, tudo bem Cadu? Boa noite Tudo bem Araújo Oswaldo de Oliveira Da minha entrevista Na coletiva agora A tendência é que realmente A equipe cresça E continue fazendo jogos bons Eu lamento o calendário Esse jogo de hoje É um jogo adiado Que a gente no início Não se programou para ele É um jogo inserido De repente aqui Então isso é claro Que causa danos para nós Mas eu acho que Mesmo dessa forma A equipe se portou muito bem Aqui Oswaldo Aqui Oswaldo Aqui os tempos distintos Botafogo um pouco mais veloz No primeiro No segundo tempo Um pouco mais cauteloso Houve alguma recomendação Nesse sentido? Não, muito pelo contrário Eu acho que quem mudou Foi o Friburguense Que ficou mais atrás No primeiro tempo Para tentar explorar Os contra-ataques Isso nos deu a supremacia Total do jogo Aqui Oswaldo Conseguimos criar Muitas chances No segundo tempo Nós também criamos Talvez até melhores Que as do primeiro tempo Porque tinha um pouco Mais de espaço Vaguinho aqui Mas eu acho que O acúmulo de jogos E a diferente postura Do adversário É que mudaram bastante O jogo do primeiro Para o segundo tempo É, Oswaldo Chegou a te preocupar No fim do jogo Entre 30 e até 45 minutos A escuridão Com os refletores Que não conseguiam Suportar o gramado inteiro Em relação a isso Para o futuro também Boa, Cadu Não sabia mais nada É difícil de jogar assim Infelizmente A gente tem que falar isso Não acho legal Não acho legal Só a Botafogo Chegou a 15 pontos Garantiu antecipadamente A classificação Faltam duas rodadas Você pensa talvez Fazer um rodízio Um pouco maior Pensando em desgaste Outras oportunidades Oportunidades Enfim Para mesclar mais jogadores Nessas duas rodadas Que faltam O cara é dúvida Felipe Gabriel Rafael E Lodeiro Que saíram hoje do jogo Eram três jogadores Que se esforçam muito Que correm muito Pela função que fazem No jogo O Sidof E o Edilson Também eram dois jogadores Que me preocupavam Por estarem praticamente estreando E o Sidof reestreando Entendi Essa sequência Ela me preocupa E eu vou examinar bem a situação Primeiro da tabela Claro E depois Da própria Recuperação dos jogadores Para ver o que a gente vai fazer Nos próximos jogos Muito bem Está aí o trechinho Da coletiva Do técnico Oswaldo Cabelera Sempre animado Sempre animado Uma animação empolgante Já está empolgante Já Thiago Não conseguiu fazer uma pergunta É brincadeira Entrou até um fanho Um fuim Ele só atende Se chamar de professor Ontem eu estava vendo Já agradeceu O nosso querido caso Eduardo Macri Cadu Boa Cadu A coletiva do técnico Botafogo Botafogo que venceu O Friborguense Por 3 a 1 Alexandre Estava vendo ontem O bom sub-17 do Brasil Não é Ninguém estava vendo O sub-17 do Brasil Não pô Você não está vendo Não O sub-americano É bom bom o torneio Está desligado Está desligado Está desligado O índio é do Vasco O jogador Ele vai subir direto Para o profissional Amigo Do jeito que nós estamos precisando E vai ser vendido É Também É caminho É o caminho Mas é um baita De um jogador O time O time É muito bonito Só uma segunda Que falamos De botafogo Explicar para os nossos ouvintes Porque esse Lopes Maravilha Não está aqui hoje É um problema pessoal É um problema particular Ele não interessa Ninguém está ouvindo O problema nesse momento Nós devemos Satisfações A vida pessoal Do Lopes Maravilha Não interessa O ouvinte O povo vai pedir O programa E falaram Como se o Lopes Não existisse Até agora Não, olha só Eles sempre fazem isso Lamentável Estava vendo o jogo ontem Ele pediu para não falar Tem alguns jogos inacreditáveis Ele queria passar despercebido Tem alguns nomes inacreditáveis Tem um lateral Tem um lateral Que o nome do cara É Auro Auro Eu tenho certeza Que o pai tentou Era fã Qual o nome do seu filho Auro Não é possível que seja Auro Era Lauro E eu Mauro Mauro Qualquer coisa Mas chega o nome do cara Era Auro Olha aqui O Fabio Brito está perguntando O programa está um pouco sério Onde estão os fricks Queridos Não, fricks Estamos aguardando A presença dos fricks Não, fricks Foi uma determinação Do sumo pontifício Do sumo pontifício Dessa rádio É Não O Snyder O Snyder gosta dos fricks Eu encontrei com ele aí Cadê o O pessoal está sumido? Tem um amigo meu É lá de Santa Cruz Ele diz que estão todos lá em Santa Cruz Procurando onde é o estúdio da Bradesco Que eu falei que era lá Ele gosta dos fricks Porque ele não leva de manhã Para fazer junto com o Boechá Os fricks ali É verdade Aí Boechá Muito bem Daqui a pouco a gente volta Para falar do Fluminense Tem Fluminense e Grêmio Libertadores da América Vasco e Flamengo Estão eliminados Os campeonatos cariocas Não servem para nada Não serve Não serve Lixo Copibola 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 Na Bradesco Esportes FM Oferecimento Roma Fiat Fiat Zero Kilômetro É na Roma Fiat Copibola Na Bradesco Esportes FM Pô, tá de sacanagem, né? Esses caras tão aqui Eu não acredito É, tamo aqui E tamo de volta, né, Baguinho? Tamo de volta pra falar Sim, meu querido Boa Da ótima Fiat, né, Baguinho? Porque Atenção, hein? Só a Roma Fiat Tem toda a linha Fiat Zero Kilômetro 2013 Com IPI reduzido Mais desconto surpresa, hein? Desconto surpresa, Baguinho Maneiro, hein? É bom, desconto surpresa É sempre legal Pra fronta e entrega O que é melhor de tudo, hein? São mais de 100 seminovos De todas as marcas Com a garantia Roma Fiat De qualidade Que beleza, hein, Valpininho? Corra agora para a Roma Diga que você é ouvinte do Popibola Sim E ganhe na hora Emplacamento total Sim E kit de segurança Só chegar no Jaceguai Chega lá, chega lá Eu não quero chegar no Jaceguai Não, porque não Você já viu Você já viu o Jaceguai? Não, ele é bonitão É um cara bonitão Mas eu não sou gay, Baguinho Mas aí, Alexandre Vai ter aí o viadão carioca Você pode ser Não, tô fora Então Tem um negócio do Jaceguai O cara se deve Você chegar lá e já se igual Eu sou ouvinte do Popibola Você vai lá e ganha uma moleza Qual é o site da Roma Fiat? É romafiat.com.br www.romafiat.com.br Muito bem Vamos falar do Fluminense Tem Grêmio e o Tricolor Carioca Daqui a pouquinho O Fluminense pode até perder O Fluminense basta vencer o Caracas No dia 18 de januário Que tá classificado para as oitavas De final da Libertadores da América O Fluminense vai a campo Com Com Sem o Deco Sem o Thiago Neves Sem o Greg O Barcelona também passou hoje Por isso hoje Muito desfalque É verdade É a defesa toda reserva Anote aí o Tricolor Carioca Do técnico Abel Braga Tony Platão Com o Diego Cavalieri no gol Bruno Com o Leandro Eusebio Carlinhos Defesa titular Titular Edinho Jean e Wagner Rafael Sobis Rainer E Michael Michael Quatro gols em dois jogos O Grêmio do técnico Vanderlei Luxemburgo Condida para o Erle Cris André Santos Grande time Fernando Souza Marco Antônio No lugar do Elano E Zé Roberto No ataque Vargas e Barcos Que não marca Há 344 minutos Tony Platão Eu acho que eu não gosto Dessas estatísticas Desses caras não Não é Tá preocupado com o Barco Você fala esse negócio Quando não faz muito gol Você tem essa Eu não gosto O Elano sim É um grande desfalque Do lado deles Que é o cara da bola parada Eu tenho medo O jogador da bola parada Hoje não iria jogar De qualquer forma Eu tenho medo Dos homens escrotos Você tá lá vitela No banco Você tá assim O teu time ganhando De 1 a 0 E entra o Vitela Costelinha Costela Costela de Adão Você fala Isso vai da merda Agora Geralmente dá Geralmente dá Você olha pra esse meio De campo Você não fica preocupado Edinho Jean Wagner Tudo bem que o Wagner É o melhor jogador do clube O Wagner está Ele tá jogando Na verdade Hoje eu li Até que o Rafael Sopes Tá se adaptando A essa função De fazer o quarto homem Do meio campo Se ele quisesse jogar Contribuílte Tem alguém lá? Não Acho que não Tem o Fábio Braga O filho dele Então não tem ninguém O filho do homem O Fábio Braga não é tão ruim Assim não Não é nenhuma maravilha Mas é um jogador Cadê aquele O Valência Você fala do Valência O Valência machucou-se também Tem hoje Muitos jogadores Do departamento médico Muita gente É cara Você vê O Barcelona Fluminense Chega esse momento Da temporada É normal O que o Dão tá falando Ele tá falando É o Fluminense É o ambulatório Não As pessoas Tem que também Justificar o patrocínio São oito jogadores O patrocínio Você imagina É Você tirou uma foto Do ambulatório Da Unimed Querida Paraná Agora a verdade É que o Fluminense Tem que Que jogar hoje Com tranquilidade Porque a decisão Como disse eu O empate tá ótimo Né Tony O empate não é um resultado ruim Mas quem entra em campo Pensando nisso Dá um passo Da derrota Já disse Eu vou Terminar empatado E ir lá pro Bastogado É comemorar Terminar empatado E ir lá pro Bastogado É comemorar Não vou Bastogado Vamos até Porto Alegre Tony Vamos A gente tá Comentando Você vem Deu convite Pra Porto Alegre Vai de novo Tony Platão Vamos até Porto Alegre Coisa rica Sabe quem está lá na capital Do Rio Grande Flávio Frajola Fala Frajola Tá frio por aí Boa noite Boa noite Boa noite Saudações Tricolores Olha só Rapaziada Fala Frajalinha Calma danada De manhã Clima do Rio de Janeiro Mas agora Tá aquele vento De Rio Grande do Sul O tempo tá fechando Abraço amiguinho Vai tudo ver Mas vai fazer Um bom frio Aqui no Rio Grande do Sul Eu tive Na arena De tarde Um amigo aqui Que me levou lá Até pra conhecer e tal Falar pro policia Neto E assim É como se o Maracanã Tivesse pronto pro jogo Com toda aquela obra Ao retor Tem viaduto Sendo construído É É uma mistura Assim de asfalto Com terra E é a primeira casa cheia Depois da inauguração Mas tá bonito né O estádio né Prajola Não O estádio É pra tirar o chapéu Pois é É Que é muito ruim Ai Prajola Se você tirar o chapéu Você vai ficar com frio Na careca Acho que aí tem um problema Um problema parecido Mas olha só Ao redor É um canteiro de obras Tem a empresa instalada ainda Com caminhões Andando pra lá e pra cá Se chover Vai ser um horror Não porque eles estão mudando Porque parece que aí Tem um problema parecido Com o que tem aqui no Engenhar Um problema de acesso Então eles estão mudando As vias de acesso Ele não é no centro não É bem distante Se você pegasse um pouco Da Avenida Brasil E fosse direção Ao aeroporto Ele é prajol É um belíssimo estádio Prajola É lindo o estádio Mas é como se você Estivesse vindo Para o Itaquerão Ao redor Como é uma vinha expressa Tem aquelas favelas Na horizontal Entendeu E isso pode dar problema Aqui no jogo grande Prajola Só uma pergunta Você diz que tem essa obra aí Você diz que tem muito pedaço De pau e pedra E isso é perigoso No caso de Como diz o bebê Estancar uma porradaria Olha só Pode até ser Eu não vi Essa questão de pedra E pau não É bom saber onde estão Você não viu o pau O pau Você viu Você acabou de falar Você sabe que o gaú Esconde um pouco Pedra de pau Gosta Gosta de um bom pedaço de pau Que grosseria Você vai fazer um churrasco No platão Show de preconceito Olha o churrasco Que eles fazem no chão Eles botam pau ali dentro Pau no buraco É verdade Por falar em churrasco O ponto de encontro aqui Foi numa casa de carne Que eu vou te falar É bom né No janeiro não tem isso não Encheu o rabo de carne É churrasco Caril ou prostíbulo Que você foi Encheu o rabo de carne Né Frajola Que isso Olha o ninho Encheu o rabo Não Encheu o rabo É uma expressão idiomática Esse ramo aí É só depois do jogo Ela não fica aberta o meio dia Ah eu tenho informações aí Que realmente os açougues aí São ótimos São de boa qualidade É verdade Carne de boa qualidade É muito boa Inclusive porque Os bois Ou melhorar as vacas aqui São belíssimas Se você for ao estádio A hora que você chegar lá Se encontrar Ele vai ao estádio Contra a Belíssima Elis Elis É uma gremista Regina morreu Já morreu Não é Elis rec Não é Regina É quase Regina É rec A Uxa gremista Hoje me escreveu Para eu torcer pelo Grêmio Irei torcer pelo Grêmio Porque ela me pediu Tá Frajolinha Tá tá Claro Muito obrigado Pra Zola Bom jogo Torça pela gente Representem bem a gente Sem confusão Você a gente sabe Que é um rapaz ordeiro E preservador Da paz E do bom ambiente Não precisa dizer Onde você vai Depois do jogo não Que a gente já sabe A torcida do Fluminense Foi em grande número Olha só Segundo as informações Os 1.500 ingressos Destinados à torcida do Fluminense São cerca de 150 ingressos Estão sendo vendidos Lá na bilheteria Inclusive eu vi lá O pessoal Uns dois ou três Apontando lá Frajola eu não entendi Venderam 150 Ou restam Não, restam 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 Oito centos Do Fluminense Frajola você preparou Você preparou algum cartaz especial Para o jogo de hoje? É, eu amo meus amigos Do pop-bop Mentira Bom, excelente Gostei, hein Ótimo Mentira Vem cá Frajola Aquela parte da arquibancada Que era destinada Lá à avalanche Aquilo existe ainda Ou acabou aquela porcaria? Olha Estava fechado Por conta da obra O pessoal O governo Parece que não estava Querendo liberar Então eu não sei Se a casa cheia Está entreditado Venderam 45 ingressos Capacidade de 53 Eu acho Não me engano Então eu acho Que esse setor Atrás do gol É oposto Do torcido do Fluminense Parece que vai estar Só com aquela bandeirinha lá Exatamente É isso aí Ô Frajola Vamos para o seu palpite Para Fluminense e Grêmio? Cara Com os desfocos do Fluminense 1x1 Daí eu acho Que resolve Contra o caráter Lá naquele estádio lá Tá com medo Tá receoso Mas é um bom resultado O empate na Frajola Mas tá com medo Não, o empate é legal A gente vai buscar a vitória Não, você tá todo borrado Frajola Tá Você tá todo borradinho Ô Frajola Depois do jogo Não, eu tô não rapaz Eu acho que o Elano Vai fazer falta pro Grêmio Claro que vai Depois do jogo Você vai pra Volta direto pro Rio de Janeiro Ou vai pra esborra aí? Tá Na hora liberta Ligou na hora certa Muito bem Você quer comprometer Um rapaz É, bate é um belíssimo Ante a carne É Tony Platão Quem vai fazer mais falta? O Fred, o Wellington Nen O Décio Thiago Neves Não tava jogando mesmo O Fred e o Wellington Nen Um dos melhores ataques do mundo Vai fazer uma falta terrível Mas agora Nós temos ali O Sobs O Rainer e o Menino Michael Numa fase ascendente No seu início de carreira Menino do Michael Tá jogando São as minhas meninas Pode, Jani Mas é uma diferença Ô Tony Platão Lógico A diferença é que ele tem Acabei de falar O Wellington Nen e Fred Formam uma das melhores duplas De ataque do planeta É uma ausência Uma ausência Que vai fazer presença Na ausência Eu gostei É uma ausência Que vai fazer É uma ausência Que vai se fazer Sentir presente Na partida Agora a gente tem que confiar No nosso elenco Nos nossos guerreiros E partirmos pra cima E jogar o jogo E lembrando Tem que ter paciência E inteligência Porque o Grêmio sim Está com Numa sinuca de bico Porque depois pegam Eu acho que isso aqui É o líder do grupo O Aspato Só a informação É curiosa Inclusive Se o Grêmio empatar Com o Fluminense Hoje na arena Lá em Porto Alegre Empatar depois Com o Aspato Dois empates O Grêmio está classificado Se o Grêmio Venceu o Fluminense Hoje E perder Para o Aspato O Grêmio está eliminado Dois empates Vale mais Com uma vitória Para o Grêmio Porque ele vai perder O Aspato Na verdade São só quatro São só quatro Dignos Então é um somatório De pontos Onde o confronto direto No momento Que chegou Todo mundo junto Lá vai decidir Mas se ele ganhar Do Fluminense E perder o Aspato Ele está classificado A posição Quem está em posição Mais confortável No grupo É o Fluminense Inclusive É o Fluminense Mesmo estando em segundo lugar No critério De sal de gols O Grêmio O Grêmio tem que Se empatar os dois jogos Está classificado Ele está dentro Mas se perder O Aspato Está eliminado Olha só O Aspato Também Depende só dele O Aspato Também Se ele ganhar O jogo final dele Também se classifica O Aspato Está na linha Está na linha Só um detalhe Lá do estádio Do Grêmio Ontem no jogo Do Borussia Aquela parte Onde fizeram Aquela coisa bonita O pessoal Fica em pé Ali Eles pegaram Aquele pedaço Do estádio Só para os torcedores Os torcedores Os torcedores Ficaram vendo O jogo em pé Ali é a geral É exatamente o que o Grêmio Queria fazer O Borussia Tem acho que a maior média De público De toda a Europa Se não falo a memória Todo jogo deles É papo de 60 mil O torcedores É quase 100% De 99,1% Exatamente Quase Ocupação De 100% Todo jogo Seja ele Qual for Meu irmão Pelada Contra o Antech Onde é o Frankfurt O Flávio O Flávio Tem popular Focando Quer falar Polar ligando Luiz Barbosa Tudo bem Luiz Tudo bem Tudo bem Tudo bem Luiz Tudo bem Luiz O Barbosa Está animado hein Luiz Está falando que bairro Estou animado E aí galera Tudo bem Tudo bem Barbosa Está falando que bairro Estou no centro aqui Estou no Alexandre Mackenzie Alexandre Mackenzie Alexandre Mackenzie É para o lado da Lapa É isso? Não 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 É perto da Central do Brasil É quase Onde tem um pessoal De telemarketing É Eu estou Escorrando A pessoa de telemarketing Daí Das lontas É esse mesmo É isso aí Estou aqui no quinto andar Aproveita e manda O amor de Deus É um amiguinho Para o inferno Pessoal que liga Atrapalha pra caramba Quando a gente quer ligar Para os caras É só falar que não Já passei por isso Já passei por isso Você torce para que time? Flamengo Opa Está animado com o Jorginho? Ô maravilha O Jorginho está fazendo falta nenhuma Jorginho não Está lá pra nada Seu Jorge Chama de Jorginho não É eu acho Na verdade eu achei que A diretoria mexeu mal Se ela queria cortar a despesa Era para você pegar alguém Título por título Pegava o Andrade Pegava o Adilho E botava o cara lá Para fazer a gestão da equipe Botou o Jorginho Ô Luiz Faça uma pergunta então Para o Andrade Que está aqui no estúdio hoje Participando do Pop Bola Tá Está aí o Andrade? Está aqui O Andrade O Andrade O que você está achando Tem que ter um Jorginho A frente da equipe do Flamengo? O Jorginho? É verdade Eu também acho Tá certo Você vai entender Ele fala Andrade Ele fala Andrade Você fala Andrade É a gente faz aqui Os relatórios Para operação A operação As carinhas ficam Atendiam lá E a gente acaba fazendo Os relatórios Para saber como é que está Se está bem Se está mal Mais ou menos isso Ô que isso É que marra Você que olha o TMA É o relatório É o relatório de TMA É isso? É Ele já trabalhou Ele já trabalhou Foi mandado embora Já assediava os rapazes Já fiz tudo Nessa vida O Luiz Barbosa Flamenguista do Centro O telefone dele é 860 Não, é melhor não falar não É, é melhor não falar não Quer mandar um abraço Para alguém? Barbosa Quem é a Barbosa? Barbosa, quem você acha Que é a salvação Para esse time do Flamengo? Tirando a saída do Jorge Que a gente já sabe Que tem que sair o Jorge Jorge da Capadocia A salvação para o time do Flamengo Um nome bom assim É de um cheque lá Da casa do Charalho E comprar o time E aí do jeito Você conhece o Charalho? Bom, para quem? É um cheque Tem na terra do Charalho O cara veio e compra E dá jeito É verdade Eu também tinha essa opinião Rapaz Ô Barbosa Tá machigando alguém ou não? Tá devagar Casado rapaz Não compromete Casado? Casado? Casado Como é que você está perdendo casado? Eu conheço o Barbosa Não, não, não Isso até é difícil Porque minha esposa está grávida Também é um negócio É um negócio também difícil lá em casa Ó tem um negócio X-Videos Pra te ajudar nesse momento aí Já tem lá nos meus favoritos Ex-Cassionado Mas eu sinto Vai lá no Google Chrome Dá um controle Aquela lá oculta Entendeu? Ninguém vê Como é que é a dica? Como é que é a técnica? Repete aí Entra no Google Chrome Vai Dá conta O N Aí vai abrir uma guia oculta Aí não fica o histórico lá Aí fica sem histórico lá É uma janela oculta Não tem histórico lá Mas não é que nem o mínimo históricozinho Nada É isso aí Não tem nenhum históricozinho É Então tá tranquilo Barbosa Manda um abraço pra alguém aí Beijo pra sua esposa Um abraço aí pro meu amigo Levi Alvinegro Que não veio hoje Foi numa rodinha de pizza ontem Comeu muita pimenta E tá com problema de hemorróida Manda um abraço pra ele Levi Alvinegro Valeu 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 Barbosa Aquele abraço pra você Um abraço aí pro pessoal aí Do telemarketing Só para fazer uma correção O Giba Pérez Ele diz que a média de público Olha isso Do Borussia É de 80.500 pagantes Os tardes tem capacidade Pra oitenta e setecentos E deixa de duzentos de lambuja Com os gordinhos Já o pessoal fica lá Pra você ficar Vai ter um espaçozinho melhor Paula Pinto Vamos para o break Vamos para o break O campeão de break Em a uma sabia Para o estatuto O viado hoje Nossa Ele chamou o Tony pra Porto Alegre Vamos pra Porto Alegre Paula Pinto Vamos para o comercial Vamos para a pelota Tony Pop bola 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 Por que você ainda ouve esse programa? Quem é essa trouxa que falou aí? Quem é essa? Eu acho que é a Val O Araújo Sim, a bebê O que me impressiona nessa monta trinchê É que o couro tá comendo Tá tudo para mim Ela tá rindo Tá rindo Tá com uma felicidade E bem informada sempre É Ela é bem informada mesmo Caiu um ônibus Acabou de cair um ônibus Morreram sete pessoas É um show de trânsito com a Samanta Trentino É um show de trânsito Eu acho que um dia vai chegar Esse noticiário que vai entrando É soltando na cidade Total merda gigantesca É Quando é que vamos Acabou baixo Quando é que vamos fazer uma piada Que ela é de parar o trânsito Melhor não, né? Piada velha, ultrapassada Vamos falar do Flamengo Tavares O Joaquim falou palavrão O xingou o Hernani O brocador Interessante Perdendo a linha, né? Perdendo a linha Ele falou zorra Foi duas porras lá Que ele lançou Zorra É o máximo que ele consegue falar Não fala isso Mas também a pessoa Ele não pode mentir Não pode mentir Porque já entrou Não, não Só que ele falou É Ele falava Mentia pros juízes lá Agora isso aí Ele vai ter que Posso contar uma história Mais uma história de Joaquim De palavrão Essa aí Uma vez Foi uma informação em Januário Aí o Joaquim falou assim Meu filho Falou assim Pai Aí o lá Você vai no estádio Você fala Filho da Xingar uma barbaridade A criança fica do lado Aí falou assim Pai Eu posso falar palavrão Só aqui no 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 jogo Aí eu falei Pô, tá bom filho Aí ele levantou Com boa gás Falou Merda Muito bom Eu vou começar a rir Mas muito bom Levantou com boa gás Para falar palavrão Quando eu era criança O único lugar que podia falar palavrão Era o Maracanã É verdade Então O Jorginho falou palavrão Com razão Falou com o Hernani Não Aí eu falo vários palavrões Quando eu vejo o Hernani jogando Eu acho que um grande azar O Flamengo teve Foi o Hernani Mas ele era o Hernunes Não Eu falei O grande azar que o Flamengo deu Foi o Hernani começar a fazer o gol Um gol atrás do outro Seu artilheiro Aliás Ele renovou o contrato com ele Pois é Renovou o contrato até 2015 Aí ele parou Engraçado foi coincidência Depois que ele renovou o contrato Não fez mais nenhum gol Aquele caboclo lá Que jogava no Flamengo Borja Christian Borja Lembra dele? Christian Borja Fez dois gols ontem Na vitória do Santa Fe Contra o Tolima É O menino Aquele baixinho Que é primo do Messi Fez um golaço Fiz um golaço Contra o Bahia também Também contra o Bahia Quem não faz gol O Christian Borja O Christian Borja Ele tomava uma caneta Humilhante aqui no Felipe E perdeu aquele gol Que o Fernando Praes Fez oito defesas No mesmo lance Não lembra? É verdade É verdade É verdade O time do Flamengo Continua sendo testado Vai testando Testando Agora os da vez Ramon e Gonzalez Vão ser testados Provavelmente deve saber Eles estão Estão especulando Estão ejaculando O negócio de Da barca Como é que vai sair O Ibson Ibson não aceitou Não aceitou Abaixar o salário O Ibson está ganhando Setecentos mil É pouco né É muito né Não faz setecentos mil Ah tá Ele ganha mais que o Fred Seiscentos mil Seiscentos mil por mês Impressionante Ele não quer abaixar Ele está achando realmente Que se ele sair do Flamengo Ele vai ganhar seiscentos mil Em algum lugar Melhor ele pegar os três centos ali né Não ele não quer Ele vai sair Porque ele não quer reduzir O contrato Ele não pode receber Trezentos mil Eles querem abaixar o salário Como eles quiseram Do Wagner Love Wagner Love não quis Como eles quiseram Baixar o do Menino de Chase Mas qual é a multa recisória Que o Flamengo tem que pagar Ele se quiser Rescindir o contrato Ah não sei Não sei Por quanto tem Tempo vale O contrato acho que Até o fim do ano Se você receber seiscentos mil Por mês Você aceitaria receber Trezentos mil É eu não sei Porque a gente não recebe Só seiscentos A gente recebe um pouco mais Então eu não tenho Esse parâmetro Deixa eu te falar É o seiscentos Só na carteira Você está falando Na carteira Você está falando Direito de imagem É o Jabá né Direito de imagem não Direito de áudio Que nós recebemos Ele tem O cara faz um contrato De seiscentos Ele tem que ganhar Seiscentos mil Até o final do contrato Certo Certo A princípio sim Ah então eu quero Aceitar esse negócio Aceitar por quê? O que ele recebe Até o final do contrato Ele fica lá quieto Encostado recebendo dinheiro Não Vai ter o contrato rescindido Eu li que ele foi barrado E começou isso A princípio A princípio o que eles alegam É que o contrato Não foi feito na gestão deles Não foi feito na gestão deles O contrato foi na gestão antiga Por isso eles queriam Enquadrá-lo Aliás Enquadrá-lo na nova Na nova política do Flamengo Não sei O Carlos Eduardo É o cara que mais ganha lá Quando eles ficam candidatários Eles sabiam Dos contratos vigentes Quanto sempre duravam Sabiam mas eles já acenavam Já acenavam com essa mudança De posição da diretoria Antes de serem eleitos Eles já acenavam com essa posição Eles iam abaixar os custos Eles tinham que baixar Que iam ficar com o time honesto Porém barato E é isso que está acontecendo aí Só que não dá né Eles querem contratar Robinho Mandaram o menino embora O Wagner Lopes Que estava ganhando muito Vai contratar Robinho Para pagar pouco Mas foram eles mesmo Que falaram Não é um balão Porque tem muito negócio De balão de ensaio O Wagner falou isso Vai jogar para ver Se contrata ou não Acontece Essa imotiva Tem muito isso Para vender jornal E para a torcida também ficar E para o próprio jogador Ser valorizado Quem pode plantar É o próprio empresário Do jogador Pode plantar isso Para dar uma valorizada Eu não acredito Não acredito Nem que o Robinho venha Quando o Flamengo Tinha uma gestão Pagava o que queria Pagou o que o Ronaldinho queria Pagou o que o Wagner Lopes queria Eles não vieram Agora que está com esse negócio De ganhar o teto De 300, 400 mil Ele vai vir O Robinho vai sair de lá Para vir ganhar 300 mil Aqui Olha só Essa situação Graças a Deus Não vivemos aqui Teto de 400 mil Jamais estaríamos aqui Na abóbora Deixe o Boca Rádio Maravilhosa É uma loucura Eu não sei nem como A pessoa pode fazer É uma loucura Do nosso país Do futebol carioca Eu estou falando Em 500 mil Para falar No Fluminense Uma pessoa No Fluminense Que ganha 90 mil reais por mês É um proletário Pagou o Vasco da Gama Diretoria Comissão técnica Do Vasco da Gama Formado por 45 pessoas Colegiado Colegiado Tem muita gente lá Inclusive Não tem tanta gente Assim não Tem o Cristiano Tem o Ricardo Tem o René Tem o Paulo O Cristiano Muito lindo O Cristiano É o C Jogador que é bom Jogador que é bom Não Qualquer comissão Você vai Você vai Tanta gente Tanta gente O Cristiano Na verdade Ele não é Ele é o CEO Vamos lá Quando tinha o Ricardo Gomes Tinha o Ricardo Gomes E tinha o Cristóvão Certo Então Agora nós temos lá O Ricardo Gomes Como diretor No lugar Que seria dele mesmo O Cristiano Como técnico O René Temos o nosso querido Paulo Antônio E o René Que tá no lugar Do Rodrigo Coitado Muita gente Não Não O Cristiano Não é uma pita no futebol Eles trabalham no elenco Agora Vaguinho Tem que avaliar Agora é a hora Agora que sambou No campeonato carioca Tem que ver Quem fez o dever de casa Quem realmente Quem não fez o dever de casa Pra poder Pra poder manter E outra coisa Também não adianta Agora querer dispensar Porque assim Tem que ver O que vai chegar Primeiro Primeiro você tem que Ver o que vai chegar De interessante O que o Vasco Vai ter capacidade De contratar Os jogadores Pra poder saber Em que posição Você pode dispensar Eu continuo achando O seguinte É lógico O Dedé vai sair Então o Vasco Vai precisar De pelo menos Dois zagueiros Pelo menos Dois zagueiros Vai precisar também E olha Ele chegando aí Ele chegando aí Já é? Não, ainda não Então vai precisar De dois zagueiros Vai precisar De um jogador De meio campo Com um camisa 10 Vai precisar De pelo menos Um ou dois atacantes Pra fazer um time E aí dependendo Do que chegar Você pode dispensar Ou não Até porque Todo mundo chegou Ali a troco De merreca Ninguém ali Chegou com um salário Muito caro Então se você Tiver que dispensar Você dispensa E depois você vai lá E briga na juíza E depois vai lá E se resolva com o cara Eu tenho uns abraços Aqui pra mandar Um abraço O pessoal que tá ligado Primeiro nosso querido amigo Rica Perrone Tá aqui no Turismo Rica Perrone Desejando sorte Pra gente Na nossa nova casa Saudade da Riquinha Grande Rica Torcedora da Imperatriz Da Podinense É verdade Sacanagem Ele é mocidade Ele andava muito Lá na Vila Isabel Todo final de semana Ele tava lá na Vila Isabel É torcedor da mocidade O Rica Ficamos na frente Na mocidade Senhora Tem também o nosso querido amigo Calma aí Deixa eu achar Desgraça Meu vizinho Boa amiga Tatiana Vagong Meu vizinho Rodrigo Coelho Que ele falou Que bom site mesmo É o tal de Vid One Esse é bom Mas toda hora trava É Disse ele E um dos maiores atores Desse país Nosso querido amigo Grande Vascaíno Telmo Fernandes Telmo Fernandes Tá com uma peça maravilhosa Tá no ar em Zé do Egito Da Record Grande ator Que está ligado também Para encerrar o programa Com tranquilidade Vamos ao destaque final De Bebê Monstro Tchau Araújo Tchau Tavares Tchau Um abraço pro Wagner Leite Taxista da Copa Mar Rapaz Ele também tá achando Que o senhor Jorge lá Tá dando uma Tá dando esporra em todo mundo Tá dando uma de Dunga Prendeu com Dunga Abraço Wagner Leite Tchau Tony Platão Bom jogo pro Flusão Tchau Bom jogo pro Fluminense Bom jogo pra torcida tricolor Tranquilidade Calma Inteligência e frieza Alá James Bond Convido o pessoal Pra ir lá no Bendito Que hoje tem um negócio Um planejamento aí Do marketing do Fluminense Sócio futebol né Sócio futebol Panará E no Bendito Lá em Niterói Vê que é onde a galera Pode assistir o jogo Camarote sócio futebol Camarote sócio futebol Perrone Sacariando Que ação clemente A volta redonda Do samba Romerito Perrone Tá na final Na Taça Rio A mocidade é o Vasco Do samba É Vasco Não, não, não Valiu Valiu Pop bola na Bradesco Esportes FM Oferecimento Roma Fiat Fiat Zero Kilômetro É na Roma Fiat www.romafiat.com.br Bradesco Esportes